Salve, pessoal! E vocês estão bom? Estão escapando ainda? É o seguinte, hoje nós vamos falar de dois assuntos, tá ligado? Um deles eu já tô engasgado há um tempão, e o outro, mano, é novidade agora, que é o Arthur Duval tomando tapa na cara, chute, bicuda, o Renan tomando chute no saco, o bagulho tá louco aí, tá ligado? Demorou também, né, mano? Demorou! E a gente vai falar também da sequência, da avalanche, da catástrofe de assaltos dentro das quebradas. Firmeza? Então, vamos nessa aí. Como vocês sabem, o vlog é ao vivo, então a única pausa do vlog é tomar um café, tá ligado? Mano, vocês estão vendo aí, estão acompanhando, o cara já não tem mandato, o cara já foi processado, o cara já não tem moral, e aí ele vai fazer o quê? Vai voltar pra ser influencer, influencer, influenciador de provocar os outros, de achar que vai passar batido, que ainda tem, se tinha algum respeito por ser deputado, hoje já não tem mais, entendeu? Então, é tapa na cara, bicuda, voadora, pedrada, daqui em diante vai ser assim, vai achar muitos caras, porque já perdeu a moral, acho que só ele não entendeu ainda, né, mano? Você vê que o cara tá tão desesperado por audiência, que o cara tá voltando, tá participando de manifestação lá no interiorzão, vai mexer com os políticos nervosão, vai arrumar pra cabeça, olha o nome do político, boca aberta, então, esse país aqui, inclusive, eu vou falar um negócio pra vocês, rapa, todos esses caras gritam, você já percebeu? Todos esses caras gritam, falam alto pra caralho, o neto na televisão tá falando alto lá, né, no programa dele, ninguém aguenta mais almoçar em nenhum restaurante da quebrada, que só tem esse cara gritando, mano, aí todos os vlogs, todas as audiências, você é de cara gritando, pelo amor de Deus, será que o povo só ouve desespero, mano? Mas quem tá gritando mesmo é o povo de quebrada, rapa. Isso a gente é um assunto que muita gente foge, sabe por quê? É um assunto delicado, é um assunto que se você não souber falar, você passa até por um cara que oprime, entendeu? Então é bom você saber falar, né? É um assunto que eu pensei bastante pra nós trocar uma ideia. Mas, mano, quem será por esse povo que tá sofrendo assalto constante nas quebradas? Quem será por esse povo, mano? Pensa só. Ó, tirar de giro não pode, mas assaltar tiazinha no ponto pode, mano? Aí os mano vêm em cima de mim falando, é, mano, mas esses caras aí da... É uma facção criminosa, né, que eles falam, né? Esses caras aí da facção e tal não tá protegendo a população, mas será que é papel de uma facção proteger a população? Bom, se não é, pode chamar a polícia? Se não pode chamar a polícia, pode comprar arma? Se não pode andar armado pra não fazer parte dos bolsonaristas armados? Você vai fazer como pra poder voltar pra sua casa? Pra poder entrar com o seu celular, chegar no seu celular, no seu trampo? Tá ligado? O cara que compra o celular roubado, tem quanto de responsabilidade dessa fita? Certo? Porque a gente tá falando aqui também de hipocrisia. Hipocrisia. O cara critica o Noé, vai lá e compra a televisão roubada do Noé. Critica o moleque das motos que tá roubando, o pá que pega as motos pra roubar, vai lá e compra a peça roubada de moto pra pôr na sua. Peça de carro roubada pra pôr no seu. Então, assim, essa ética maleável que as pessoas adotaram, é cabulosa também, mano. E aí vira esse caos todo, aliado a uma política destrutiva, que é pro povo passar fome mesmo, que aí aumenta os roubos, tá aumentando todos esses índices de roubo, não tem geração do primeiro emprego, não tem escola inclusiva, não tem nada pra esses caras jovens fazer, velho. Então tá virando uma massa de cara que sabe pra roubar. Prejudica os entregadores de aplicativo, prejudica os caras que... Porque os Uber, os táxis prejudicam todo mundo, mano. Tá todo mundo em pânico, mano. Todo mundo nas quebradas tá em pânico desse jeito. Tá ligado? Então, eu falei desse bagulho do Arthur, desse palhaço aí, né, mano? Esse idiota. Mas pra poder atrair vocês, que eu tô ligado, se eu for falar desse bagulho, vai dar pouca gente também. A verdade é essa. Eu tava vendo esses dias um canal do Outro Mano, que ele foi falar de um caso que eu já falei aqui, inclusive, e ele falou, cinco minutos, falou, rapa, era só pra atrair vocês, pra nós trocarmos um papo sério. Aí eu falei, puta merda, isso é triste pra caramba. Ô, nós vamos ter que gritar! Falar alto! Hã? Chamar de fela da puta! Né? Pra poder ter audiência. Isso é um absurdo, rapa. Isso é um absurdo. Nós temos temas sérios pra poder trocar ideia, mano. Nós temos temas relevantes pra trocar ideia. Tá ligado? O povo já não tem nada, já tá desassistido. Vai perder a aliança, mano, em ponto de ônibus? Ô, caralho! Sério mesmo? Como você não tem nada mais pra fazer do que roubar a tiazinha com a aliança dela, mano? Não dá pra passar pano, irmão. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender todo o contexto, mano. Será que o cara que entra pra uma facção criminosa, ele vai ter que virar fiscal de cada moto que passar numa quebrada? Né? Então, não, tem que pôr o cara com o cargo comissionado, pagar salário e pôr o nome PM do lado do braço dele. Mas a PM pode agir nas quebradas? Tá faltando umas ideias também. Tá faltando trocar umas ideias. Olha, o meu sonho é ver nas faixas, na quebrada, assim, ó, sujeita à cultura. O cara passar na quebrada, ele tem que pegar uma cultura pra poder viver. Não é sujeita a cacete. Mas olha o que nós nos tornamos, mano. Se o cara empinar o bagulho, ele tem que tomar um cacete, porque ele não respeita a comunidade. Agora, os caras que estão roubando geral, comércio de trabalhador, o cara que pegou a FGTS, 20 anos de firma, pegou os direitos, abriu um barzinho lá, abriu um empóriozinho dele, aí o cara é roubado, 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 até desistir, mano. Então nós temos muita coisa pra arrumar, rapa. Nós temos que trocar essas ideias, mano. E essas ideias estão ficando pra lá, porque envolvem máfia, envolvem interesses, envolve grande dinheiro, pequeno dinheiro. Mas nós temos que trocar ideia. A periferia, essencialmente, tem que trocar ideia de dinheiro, mano. Porque é muita gente perdendo pouco o que tem, mano. Certo? É muita gente perdendo pouco o que tem, mano. Então nós temos que trocar essas ideias. Eu vejo os caras comentando assuntos de vida dos outros. Eu vejo falando da mulher do outro. O outro aí, o outro com não sei quem. O outro deu qual mancada. Ô, e os temas sérios do bagulho, mano? Os temas sérios que nós estamos vivendo no dia a dia. Porque a sua mãe não tá na quebrada? A minha tá. Tá ligado? Quantas mães, quantas tias, quantos pais, quantos de nós estamos na quebrada? E aí você não pode ter um minuto, mano, que você deixa o carro aberto e fala, cadê meu bagulho? Roubaram. Roubaram. Os caras não vai pros vídeos falar que foi roubado pra não passar vergonha. Mas que tem vários caras dos nossos sendo roubados? Tem, mano. Vários caras. Os caras voltaram a roubar a casa, viado. Casa que mó tempão não se roubava e quebraram. Os caras voltaram a roubar a casa. Não tem mais moral, não, mano. Entendeu? Então, aí os humanos chegando em mim, principalmente aqueles que, quando a gente vai pegar um taxinho, um Uber, né, que os caras já têm uma tendência pra direita, a maioria, né? Vamos falar a verdade. Aí os caras aí, mano, os caras da quebrada abandonaram a quebrada. Os grandão, mas não tá na quebrada. Aí só ficou os outros, os pelas sacas na quebrada. Aí como que você vai chegar pra um cara de 20 anos pra resolver seu problema, se esse cara de 20 anos, às vezes, é o problema? Hã? Com quem que você vai trocar ideia? Me fala com quem que você vai trocar ideia. Tá ligado? Todo mundo tá isentão, cada um resolvendo seu problema. Irmão, o barulho do cara do crime não é o rap, não é o funk. O barulho do cara do crime, aprenda, é o barulho das moedas. Os caras estão atrás das moedas. Quem tem que se organizar pelo social, pelo comunitário, somos nós. Não fica pagando madeira. Quando chega um cara do crime, se abre. É o pavãozão, se abre todo, colorido. Quando chega um de nós, né? Eu tô vendo. Não responde, não dá atenção. Da nossa própria cultura, hein? Não tô falando da cultura de outras culturas, não. Tô falando da nossa cultura. Só dá valor pra mano em delito, mano. Tá ligado? E os trabalhadores são os mais marginalizados. Então não é desmerecendo ninguém. Mas nós temos que começar a trocar essa ideia, mano. Com quem que a população vai contar? Com quem? Aponte um caminho. Porque do jeito que tá também, não tá dando pra sobreviver, mano. Não tá dando pra sobreviver. A pessoa tem que ser escoltada por três filhos pra poder ir pro ponto de ônibus trabalhar. E os três filhos e a mulher e a criança ser roubado junto? Precisa falar mais o quê? Aconteceu dentro do Capão Redondo, dentro da quebrada nossa esses dias aí, ó. Cinco familiares voltando, duas crianças. Roubou todo mundo, mano. Até a criança de nove anos, pistola na cara da criança, mano. Então, na moral, mano. Sem máscara, sem nada, tio. Porque não precisa. Precisa pôr máscara? Será que as pessoas não sabem quem é? Com quem que nós vamos trocar ideia? Não estamos querendo que ninguém mate ninguém? Ninguém quebre perna de ninguém? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que tem que ter uma ordem. Nós estamos numa floresta. Tem que ter uma ordem. Cadê o leão? O leão foi embora da floresta. A baleia do mar foi embora. Se o tubarão vai ficar rodando solto, quem que vai pôr a moral? A ordem. Qual que é a ordem? Tem uma ordem? Não me falaram. Então, tem uma ordem? Tem uma ordem. Não pode roubar na quebrada. Não é isso que nós estamos vendo. Capão Redondo é um dos lugares mais roubados do Brasil hoje, mano. São Paulo liderou... Capão Redondo liderou São Paulo total, mano. Em termos de assalto. Tá ligado? Então, é uma catástrofe social. A política tem total responsabilidade nisso. Tá ligado? Esses vermes, esses caras que gritam, esses deputados, só sabem fazer youtuber aí, que não votam nada direito pelo povo, são responsáveis. Mas nós temos que ter, pelo menos, um entendimento do que tá acontecendo. Se você tem entendimento, põe aí. Escreve aí o comentário pra mim e me explica. Qual que é a regra do bagulho pra poder entender. Porque parece que não tá funcionando. Minha mãe não tá conseguindo chegar no trampo dela sozinha mais, porque não tá funcionando. Desse jeito não tá funcionando. Cara, vocês vão na reta das tiazinhas, vão na reta dos velhinhos. Entendeu? O apetite é só esse mesmo? É pegar criança de 15 anos no ponto pra roubar? Indo pra escola? Roubar material, irmão? Ô, mano. Na moral, mano.